Na primeira parte deste projeto de criar um pequeno jogo usando o Pocket Code, vamos aprender a controlar um personagem usando o toque do dedo no ecrã. Como se faz? Irei já mostrar. Estou na página inicial do Pocket Code e vou agora iniciar um novo projeto. Para isso, toque no botão mais e em seguida dou um nome ao projeto. A orientação pode ser vertical ou horizontal. Cada um escolhe ao seu gosto. Certifiquem-se só que o botão example project está desativado, porque senão vão criar um projeto que já não está ali. Comece-se pelo mais simples. Que é configurar o fundo. Como se recordam, para configurar o fundo, tinha primeiro que entrar na opção fundo. E em seguida vou configurar o aspecto visual do fundo tocando no ícone com o olhinho, que nos permite configurar no Pocket Code aspectos visuais. Então toque no olho, toque no botão mais e, como já sabem, posso desenhar um fundo ou importar da biblioteca multimédia ou até mesmo tirar uma fotografia ou usar imagens que eu tenho no telefone. Vou buscar aqui um fundo mais espacial, das estrelas e pronto. Nesta fase o fundo não terá programação, por isso posso tocar no botão de regresso à página inicial do programa para programar o meu ator. Antes de programar, tenho de o adicionar. Vou então tocar no botão mais e, como já sabem, posso desenhar um ator, tirar uma fotografia, escolher uma imagem ou então vir à biblioteca multimédia procurar um ator que me agrade para o meu projeto. Deixem-me ver se eu consigo encontrar um foguetão. Cá está. Se aparecer a opção PlaySvisual aí, ao clicar em OK, eu posso posicionar o meu personagem, o meu ator, no ponto que eu desejo do meu ecrã de jogo. E depois toco no botão certo para garantir que está aplicado. Tenho o meu ator importado, vou só fazer aqui um pequeno teste para ver como está. Agora ando para trás. E vou agora programar o meu ator. Vou então tocar no ator, selecionar, já está selecionado, a opção de guiões, onde eu posso programar. E vou agora programá-lo para se mover de acordo com o toque do meu dedo. Para isso, eu vou precisar de uma estrutura de controle que me permita repetir para sempre uma dada ação. Como já sabem, isso é um ciclo e para o ir buscar, vou tocar no mais e em seguida, nas estruturas de controle, vou escolher um ciclo. Tenho aqui vários no Pocket Code. Tenho o Forever, que é o ciclo para sempre. Tenho o Repetir 10 vezes, que posso alterar a minha vontade com o número de vezes que repetirá o ciclo. Posso repetir até que... etc. No entanto, como queremos que esta ação se repita sempre que o jogo estiver a correr, a opção mais correta neste momento é escolher o ciclo para sempre, ou seja, Forever. E agora, tendo atenção à sequência do meu pequeno algoritmo, vou colocar o ciclo a seguir ao bloco Posicionar. Porque quero que, quando o jogo começar, o meu foguetão esteja nesta posição e só depois é que reaja ao toque do meu dedo. Agora vem o truque que nos permite tirar partido dos sensores do nosso telefone para que o nosso ator reconheça a posição do nosso dedo. Vou então tocar no mais e, para controlar a posição, eu vou necessitar de blocos de movimento. Portanto, vou ao movimento e vou escolher um bloco que não é o Posicionar, nem o Alterar X e Y, será o bloco Planar. Porque o Planar permite-me fazer um efeito de deslizamento. Escolhi o bloco Planar e vou certificar-me que ele está dentro do ciclo. Porque se não estiver dentro do ciclo, não funciona as vezes que eu pretendo, só funcionará uma única vez. Agora, neste momento, o que está aqui em termos de código não faz sentido. Eu estou a dizer ao meu personagem, para Planar durante um segundo, sempre para as mesmas coordenadas X e Y. É isso que eu vou ter que alterar. Então, para o fazer, vou começar por tocar no valor de X, que está aqui como 100, e, em seguida, na opção Edit Formula. Não temos que estar aqui em introduzir valores. Vamos invocar algumas funções do Pocket Code que vão ler os sensores do nosso dispositivo. Então, vou tocar na opção Dispositivo. E, em seguida, reparem que temos aqui um conjunto de funções que vão buscar os dados dos nossos sensores. Desde o reconhecimento de voz, desde a data e hora do nosso dispositivo, o reconhecimento visual de alguns elementos, o sensor de toque, os sensores de toque, para ser mais vigoroso, ou até mesmo a posição do acelerómetro e posição do sensor GPS. Até mesmo o tocar ou o volume pode ser usado para controlar coisas no Pocket Code. Mas, simplificando, nós só queremos que o mau toque no ecrã, o nosso personagem, vá para esse ponto. Então, vamos procurar a detecção de toque. E agora, recordem-se, temos dois sensores que precisamos. O toque X e o toque Y. Como estou a alterar o toque X, vou agora escolher a opção Stage Touch X. E agora, vou tocar no valor de Y. Outra vez, Dispositivo, procuro a detecção de toque. E agora, qual será? Bem, se já temos o X, terá que ser, isso mesmo, adivinharam, no Stage Touch Y. E já tenho o meu ator configurado. Podia alterar aqui o valor do tempo, para um segundo ou mais, mas vou manter um segundo para já. Agora, vou tocar na setinha, para sair do e-tor de fórmula. E resta-me testar a ver se o meu código funcionou. Então, toco no Play e, sempre que eu toque no ecrã, o meu personagem, o meu ator, move-se na direção do meu dedo.